Música Mamãe não quero ser perfeito Pode ser, não seja o rei Alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ver jornais Nem eu consigo, eu sou capaz Não quero vir de novo ao azar Música Mamãe não quero falar nada Eu só perdi a paz e a malha E todo mundo sobra minha luz Música Oh, coitado, morrerão de medo Deus te livre, eu tenho medo Correr de vidro durado Numa cruz Vamos ver! Eu não souber, eu não souber 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 E aqui é da tua história É com você Mamãe, não quero ser perfeito Pode ser que eu seja preto E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ver jornais Eu sofri, eu sou capaz Eu quero vir de cor ao atrai Mas não quero morar Eu já servi a paz amada E todo mundo toca minha luz, minha dor Oh, coitado, pode ser que eu seja Eu tenho medo de morrer de mim Jorado de uma cruz Porque eu não soube esta pra que a volta De herói, como a de nada Eu sou mal-vói, mal-vói fora da lei Jorado de uma cruz Eu sou mal-vói, mal-vói fora da lei Jorado de uma cruz 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 Ele vem correndo para mim Meu princípio já chegou ao fim E o que me resta agora é o seu amor Canto a bola de cristal E aquele incenso do metal Que você cansou, que me cansou E me empresta o seu colar E um dia eu fui buscar Na culpa de um sábio para a hora E me empresta o seu colar E um dia eu fui buscar Na culpa de um sábio para a hora Veja quantos livros na estante Com o bichão e cavaleiro a trance Tanta vida inteira contra o rei 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 Estão recebendo grandes amigos aqui, velhos amigos Pessoas que de repente eu não via há alguns anos E de repente agora a gente está se encontrando De verdade eu não quero desejar a vocês o seguinte Que reio, aquelas coisas todas Eu só quero desejar uma coisa para vocês esse ano que entra Que vocês tenham muita saúde Porque a saúde é a base de tudo para que vocês saiam E conquistem o que é de vocês, o que é de ninguém Então que vocês tenham um bom 2016 assim Regados com muita saúde E a gente vai tentar fazer aqui Cantar a maioria das músicas que vocês querem ouvir Rápido Diabo Rápido Diabo? Depois Novo É Um?